A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu criar um comitê técnico de emergência da Monkeypox, a varíola dos macacos. O Brasil tem quase mil casos dessa doença e no último fim de semana, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola dos macacos uma emergência de saúde global. Ontem, o estado do Amazonas confirmou o primeiro caso da doença por lá. A gente vai até Manaus conversar com a Carol Queiroz. Carol, conta pra gente qual é o histórico desse paciente. Ele tem viagens recentes para outros países com casos confirmados também? Bom dia. Tem sim, viu, Stephanie? Bom dia pra você, Colombo, e pra todos que nos acompanham. Esse homem que mora em Manaus esteve em Portugal e teve os primeiros sintomas no início do mês. Ele teve febre, dor de cabeça, dores musculares e, posteriormente, aquelas erupções cutâneas que são características da doença. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado, o paciente está estável, se recuperando em casa e em isolamento. Agora, o acompanhamento domiciliar está sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Manaus. De acordo com o Ministério da Saúde, no país já foram registrados mais de 970 casos da varíola dos macacos, conhecida como monkeypox. O São Paulo é o estado que tem o maior número de registros de ocorrências, depois o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Até agora, 15 estados e o Distrito Federal já têm registros da varíola dos macacos. Esse caso que foi confirmado pelas autoridades em saúde aqui no Amazonas ainda não entrou no boletim oficial do Ministério da Saúde e só deve entrar, então, na próxima atualização da pasta. Volto com vocês.